E a gente pode observar então na pontuação geral, professor Reinaldo, o Belchior aparece então com 260 pontos, é o primeiro colocado. O bairro Bela Vista aparece logo atrás com 215, o bairro Santa Terezinha tem 210 pontos, é o terceiro colocado. O Barracão Bateias então aparece com 155, é o quarto colocado. Na quinta colocação, Coloninha, Gaspar Grande e Gaspar Alto com 145. Na sexta colocação, Gasparinho, Alto Gasparinho e Gaspar Mirim com 130 pontos. Na sétima colocação, o 7 de setembro com 100, o bairro 7 com 100 pontos. A oitava colocação, a margem esquerda com 55, o centro tem 15 pontos, é o décimo, perdão, o nono. E o décimo colocado é o Figueira com menos 35, queria que o senhor explicasse aí esses pontos negativos do bairro Figueira, professor. É, negativo até estranho, mas é que a gente decidiu junto o regulamento para essa edição, nós e os representantes dos bairros, e a gente estabeleceu que quando uma equipe não comparece, ela perde aí 10 pontos. Então, cada vez que ela inscreveu-se numa modalidade como Bocha e não foi jogar a Bocha, ela tem um prejuízo na pontuação geral. Então, por isso que o Figueira está com uma pontuação negativa, porque ela teve alguns W.O.s, que a gente chama, Gerri, então ela foi prejudicada. Mas o Figueira tem condição sim, nos próximos dois finais de semana, de buscar isso e está brigando aí para ficar aí em uma boa posição nessa edição, Gerri. O senhor explicava para mim antes de começar o programa que uma reunião técnica até já para programar o ano 2003 dos jogos entre bairros já estaria marcado, professor. Queria que você me falasse um pouco melhor, e para o internauta que está em casa, sobre essa reunião que acontece no próximo dia 11, o que será já debatido, o que já vai ficar definido, já pensando lá na programação do ano 2013, professor. Olha, Gerri, a cada ano que nós temos jogos entre bairros, a gente procura evoluir, tanto na organização, quanto nos locais de competição, no material e também nessa questão de regulamento, a cada ano. Então, quando acontece uma edição, que nem está acontecendo agora, a gente vai detectando alguns pontos negativos, algumas coisinhas que têm que ser mudadas. E essas mudanças, elas são todas feitas com a comunidade participante. Nós não somos autoritários nesse ponto. A gente conversa com os representantes dos bairros, com a comunidade, e nós juntos trocamos o regulamento. Então, quando é que isso será feito? No dia 11, no dia 11 de julho à noite, às 7 horas, na sede da fundação, a gente já deixa o convite para que todos os participantes sejam presentes, para que a gente sugira, modifique, critique, verifique que deu de certo, que deu de errado, e para que a gente tenha uma nona edição em 2013, boa, melhor ainda do que está sendo neste ano. Ah, mas então, o cidadão lá, eu gostaria de colocar mais uma modalidade, é nessa reunião que a gente decide. Ah, o nosso bairro tem pouca participação, a gente queria juntar o nosso bairro com outro bairro, é nessa reunião que a gente modifica. Não é no dia da competição, Jerry, que a gente tem condições de mudar o regulamento. Você sabe muito bem, como em qualquer esporte, o regulamento não se muda na hora da disputa. A gente muda sempre nas reuniões de avaliação. E a gente precisa fazer isso com o planejamento. Um ano da antecedência é o que a gente precisa para organizar bem a nona edição dos Jogos Entre Bairros. Qual a maior dificuldade da fundação na organização hoje, professor? Qual seria, se é que existe uma grande dificuldade? Nós temos uma dificuldade que é latente, que é a comunicação com o participante. Nós temos percebido que o participante vai para a competição sem saber muito como é que é o regulamento da competição, sem saber muito o horário. Então, a gente precisa estreitar essa relação com o participante. Nós temos percebido também que as pessoas que procuram envolver a comunidade são muito esforçadas. Tem gente que está com a gente, Jerry, desde a primeira edição, desde 2005, que está fazendo junto com a gente Entre Bairros. Então, isso é muito bacana. Mas nós precisamos, de alguma forma, estreitar isso, que o nosso participante saiba do regulamento, saiba o que tem que levar, o seu documento, o seu uniforme, como é que vai ser disputado a competição, que dia, aonde. E o nosso canal de divulgação, sem dúvida, é o site da Fundação, se me permite aqui, é o fmegaspar.com.br. E ali o canal onde todas as pessoas interessadas em saber do esporte gasparense vão poder acessá-lo. Aliás, informações do Entre Bairros, Jogos Abertos, Joguinhos, está tudo ali. E é onde a gente coloca programação, resultado, nota oficial, tudo que sai da nossa coordenação, a gente já lança no site para que as pessoas tenham acesso. Então, se existe uma grande dificuldade, é essa. É de comunicação, mas a gente, com certeza, vai conseguir estreitar isso cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Então, o professor Reinaldo Teste falando para a gente sobre os jogos Entre Bairros. Eu não sei se tem algo mais a acrescentar sobre os jogos Entre Bairros, professor. Até porque os finais de semana continuam a movimentação dos jogos, até o mês de julho, né, professor? Exatamente. Nós já temos um cronograma pré-definido já há algum tempo, Jerry. E nesse último final de semana agora teve também o vôleibol, classificou equipes para as finais do vôleibol masculino. E agora, no próximo sábado, nós teremos em três canchas a bocha. Nós dividimos em três canchas. Essa fase classificatória, porque se é uma bocha, ela pode demorar aí 15, 20 minutos, uma hora e meia, duas horas. Então, a gente dividiu elas em três canchas. A gente agradece as canchas que cederam seus espaços, que é na Associação da Bung, no Canarinhos e na BB. Nessas três canchas, no sábado, a partir das duas da tarde, nós teremos cada grupo na sua cancha disputando as vagas para a fase final. São 12 vagas para a fase final. Paralelo a isso, no nosso centro de eventos, lá no ginásio do prefeito João dos Santos, haverá a disputa do vôlei de praia masculino. E também, no ginásio do João dos Santos, o vôleibol de quadra feminino. E no Bela Vista, no ginásio Bela Vista, também nós teremos a outra chave do vôleibol feminino. Então, no sábado, seria isso. Já no domingo, dia 24, as disputas continuam com o tênis de mesa e com o xadrez. No complexo, lá do ginásio do prefeito João dos Santos. E no ginásio do Bela Vista, nós teremos as finais do vôleibol masculino. Então, esse seria o segundo final de semana. Já deixamos o convite a todos. E todas essas informações estão aparecendo na tela ali. Nós temos o nosso site com todas as informações de programação e de resultados, Jair. E todo final de semana, já com decisões, né, professor? O que é mais interessante, né? Já com decisões. O pessoal já está pronto, já está junto para a competição. A competição, como o dominó começa e termina no mesmo dia, é bacana. O pessoal já sai com a medalha no peito. O bairro já sai com a pontuação. E no último dia, dia 1º, nós teremos conhecido o campeão dessa edição. Da oitava edição dos Jogos Entre Bairros de Gaspar. Então, professor Reinaldo, teste passando tudo para a gente sobre os Jogos Entre Bairros. E é claro que antes do término dessa edição dos Jogos Entre Bairros, a gente vai estar chamando aí o professor Reinaldo aí para estar falando mais. Mas eu quero aproveitar o espaço, professor. Quero aproveitar a tua participação e falar que a Fundação Municipal dos Esportes está aí participando, o município de Gaspar, aí entre outras competições a nível estadual. Os joguinhos, os regionais para os joguinhos abertos em Santa Catarina estão acontecendo em Itajaí. E o município de Gaspar, representado pelo Clube Atlético Tupi, no dia de hoje, você que nos acompanha ao vivo nessa segunda-feira, o Tupi conseguiu a classificação para as semifinais dos Joguinhos Abertos para a etapa estadual. E também na próxima semana tem aí a participação de Gaspar no voleibol da Olesc. Professor, eu queria que você passasse para a gente então essas duas competições a nível estadual que o município está participando nesse momento. Sem dúvida, Jair. É bom lembrar também que a Fundação do Esporte de Gaspar trabalha nas três manifestações do esporte. Nós trabalhamos com esporte educacional, que são jogos escolares, moleque bom de bola. Inclusive, Jair, que tu sabes muito bem que no final do ano nós seremos pela primeira vez sede da fase estadual do moleque bom de bola. De 30 de outubro a 4 de novembro, o Gaspar terá sejando essa importante competição escolar. E nós trabalhamos também com a manifestação do esporte comunitário, que são os jogos entre bairros, programa Carrocel, entre outras coisas, e também no rendimento. E no rendimento a gente pode falar de Olesc, nós podemos falar de joguinhos abertos e de jogos abertos. Nos joguinhos abertos, como tu bem frisaste, nós temos então a participação do futebol de Gaspar, representado pelo Clube Atlético Tupi. Hoje nós tivemos um jogo 3x2 contra São Bento. Era um jogo eliminatório. Com todo esse campo molhado, com toda essa chuva, a gente conseguiu vencer. E conseguimos uma vaga na semifinal. Então, Jair, amanhã, às 9 horas da manhã, em Balneário Camboriú, porque os campos de Itajaí já estão comprometidos. Em Balneário Camboriú contra Brusque, nós decidimos a vaga para a fase estadual. A fase estadual que acontece no final de agosto, no município de Curitibanos. Então nós temos totais condições, acreditamos na equipe, vamos torcer muito para que o nosso futebol classifique e leve Gaspar para também uma fase estadual de competição. O local está definido já? Está, está definido. É no campo municipal de Balneário Camboriú, ali perto do Cristo Luz, para as que todos conhecem. Ali vai ser às 9 horas da manhã. Paralelo a isso, na outra semifinal, estão jogando Joinville e a própria Balneário Camboriú. Então nós teremos aí... Só tem parada dura, né, professor? Só tem parada dura. São quatro equipes fortíssimas e que esperamos que Gaspar esteja muito bem amanhã e consiga a sua vaga. A decisão aí, a decisão, seria a tarde. Em terceiro lugar, o primeiro, queremos estar no primeiro, mas os dois vencedores, são duas vagas do estadual, os dois vencedores já estão na fase estadual em Curitiba no final do mês de agosto, Jair. Maravilha, então. E a Olesc, semana que vem? Olesc, micro-regional, a gente começa a disputa em Luiz Alves. Nós temos a nossa equipe de vôleibol feminino que está fazendo um trabalho excelente no município, porque o vôleibol feminino, nós temos algumas associações que estão tocando, trabalho com o professor Maico, com o professor Alexandre, com o apoio da PP, das escolas e também o apoio da Fundação de Esportes, mas o vôleibol feminino está em uma grande fase. Tanto é que estamos indo para a micro-regional em Luiz Alves, semana que vem, nós temos quatro partidas lá, buscamos três vagas para o regional, que será em Guaramirim, mas também a partir de quinta-feira, nossos atletas, nossos pequenos atletas embarcam para Lages. Nós temos em 22 a 24 desse mês agora em Lages, a fase estadual do Jéssica, 12 a 14 anos. E aqui nós temos atletas do judô, nós temos atletas do atletismo e também temos atletas do vôleibol feminino, que recentemente foram campeões em rodeio na fase regional do Jéssica. E somente quatro equipes, quatro equipes estarão nessa fase estadual, uma de cada região do estado. Então, nós já podemos dizer que Gaspar já está entre as quatro melhores do estado. E nós vamos em busca da classificação. A melhor equipe dessa competição, entre as quatro, vai conseguir uma vaga para o brasileiro em Poço de Caldas, em Minas, no final do ano. Então, a gente está buscando, nós aproveitamos e desejamos a todos os atletas uma boa sorte na competição. A Fundação de Esportes estará presente, com o professor Renato, com o professor Maico. E, com certeza, a gente vai buscar esse resultado agora do Jéssica. O vôlei, o vôleibol masculino e também o atletismo, no GESC 15 a 17, olha quanta competição, não é, Jair? Muita. Até confunde um pouco a cabeça. É verdade. No GESC 15 a 17, nosso vôleibol masculino, que também foi campeão agora, a escola básica Honório Miranda, ela foi campeã agora em Blumenau, e ela conseguiu uma vaga na fase regional em rodeio. Ela, sendo campeã em rodeio, também vai para a fase estadual, e nós já temos dois atletas do atletismo na fase estadual do GESC 15 a 17 anos, Jair. O GESC esse ano é na cidade de Lages? O GESC 12 a 14 será em Lages. Lages. O GESC 15 a 17 ainda não existe município definido, mas a competição estará acontecendo. Então, é muita competição pela frente. O que não está definido também esse ano é o local dos Jogos Aberto. Já foi definido pela... O regional ainda, no micro e regional, não temos definição ainda. Estamos ainda trabalhando com essas possibilidades. Mas não temos ainda a FESPORT, que é o órgão que organiza os eventos estaduais, ainda não nos repassou essas informações, Jair. Maravilha. Esse é o professor Reinaldo Teste, ele que está no TV Gaspar no Esporte, essa noite explicando tudo sobre os esportes aqui do município de Gaspar. Quer ganhar um filé duplo, filé na taba, especial pioneiro lá da Lanches Beira Rio? Dá uma ligada para cá no 3318-0431, está na tela para você não esquecer o número do telefone aqui do TV Gaspar no Esporte, 3318-0431. E eu ouço o telefone lá da redação tocando o tempo todo, é sinal que o pessoal está ligando bastante. Se você quiser ganhar esse filé duplo na taba, o lado da equipe do Miro do Lanches Beira Rio, liga para cá, 3318-0431. É um filé na taba todo especial. O Juca Bento já ligou para cá, só que hoje, se ele for sorteado, ele não ganha porque ele está participando do TV Gaspar no Esporte. E eu quero lembrar você que está a fim de fazer aí uma festa de confraternização na sua empresa ou na sua casa, algum evento aí que você venha a comemorar, algo de especial ao meio da sua família. Eu quero que você lembre que a partir de agora está conosco a Bebidas Melato. A Bebidas Melato, um abraço todo especial lá para a equipe do Dalmo. A Bebidas Melato, que está lá na rua Algo El Gabon. Bebidas Melato, na tela para você, refrigerante, cerveja, gelo e vendas também em atacada e no varejo. Trabalha com as mais diversas marcas de bebidas lá, a equipe do Melato. 3332-0858, na verdade é rua Maestro E. Gombom 32, no bairro Coloninha e sempre atendendo para eventos. No sábado de manhã, a rapaziada da Bebidas Melato lá, liderada pelo Dalmo, está atendendo. Lembre-se desse telefone, 3332-0858. Bebidas Melato, a partir de hoje, também no TV Gaspar no Esporte. Professor Reinaldo, está aí o microfone à sua disposição. Eu quero já de antemão estar agradecendo a participação do professor de muita valia. E eu quero também deixar para o internauta aqui, o Gasparense, que está nos acompanhando, que além de todos esses eventos que a Fundação participa, que a Fundação organiza, também está estruturando os ginásios, fazendo também a parte física, o que também é importante, professor Reinaldo, antes da sua despedida, e eu queria que você falasse também sobre os investimentos da Fundação Municipal de Esportes. Sem dúvida, Jair. Nós temos um investimento extremamente grande na parte física. Tu sabes que para fazer um bom esporte, tu precisa ter um bom espaço. O atleta, para ter um bom treinamento, a comunidade, para desenvolver seu lazer, ela precisa ter um ambiente confortável, um ambiente onde seja agradável para a sua participação. E o município de Gaspar, a Prefeitura de Gaspar, a Fundação de Esportes, está investindo pesadamente nessa estrutura físico-esportiva. Recentemente, o ginásio municipal do Bela Vista foi entregue à comunidade, está fantástico a estrutura, muito boa prática, a comunidade está utilizando. Nós estamos também com o complexo esportivo da Vila Isabel, que estará sendo entregue ainda este ano para a comunidade da Bateia, do Barracão. E nós temos, sem dúvida nenhuma, o complexo esportivo do ginásio do prefeito João dos Santos, que é um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente onde nós temos diversas modalidades esportivas, nós temos projetos sendo desenvolvidos, como é o projeto Amigos do Skate, que nós temos mais de 40 crianças, todas as quartas-feiras, trabalhando com monitores, um trabalho voluntário desenvolvido na pista de skate do complexo, pista de caminhada, quadra de vôlei, de praia, o playground que foi recentemente instalado. O que significa isso? A mãe, o pai vão praticar seu esporte como adultos e a criança fica no parque infantil. Sem dúvida é um avanço, segurança física, segurança eletrônica, as academias de sinceridade que estão instaladas também no complexo, ou seja, nós estamos, sem dúvida nenhuma, recuperando a estrutura física esportiva, dando uma qualidade para o cidadão gasparense, com segurança, e em um ambiente, sem dúvida, muito saudável. Então, aqui, na despedida, o nosso muito obrigado, Jerry, pelo convite. O Juquinha, foi uma satisfação estar contigo aqui. Sempre que precisar, estamos à disposição. E eu quero parabenizar a todos os participantes dos Jogos Entre Bairros, principalmente aquelas abnegadas, aquelas pessoas que fazem esporte na sua comunidade. Que essas pessoas continuem trabalhando. Nós temos em várias comunidades pessoas que não ganham nenhum centavo para isso. Sem dúvida, eles colocam dinheiro em combustível, eles pagam um uniforme, eles pagam um lanche para o pessoal, e eles estão tendo uma participação excelente. E as pessoas, sim, estarão sendo respeitadas. E, a cada vez mais, os Jogos Entre Bairros e Gaspar serão consolidados com o maior evento esportivo comunitário do município. Então, o nosso muito obrigado a todos, da equipe da TV Gaspar, muito obrigado, Jerry, ao Juquinha novamente, e estamos à disposição de todos.